Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, 10 horas e 8 minutos. Agora são 10 horas com mais 8 minutos. Bora bater um papo aqui com a galera muito bacana que está trazendo um livro que foi lançado. Esse livro que está aqui em minha mão, chamado Extremóis em 6 lendas. Para a gente aprender a valorizar ainda mais. Bruno Vinsky, por favor, põe a imagem aqui do livro para todo mundo que está em casa aí nos acompanhando. Extremóis em 6 lendas. Para a gente valorizar um pouco mais da nossa cultura, da nossa arte, das nossas tradições. Eu estou recebendo aqui do estúdio meu amigo Lula Borges, que já esteve com a gente aqui em outra ocasião. E agora ele não vem sozinho não, ele traz aqui o Cefas César, que é o presidente da Academia Extremosense de Letras. Amigos, bem-vindos. Bom dia, boa semana. Tudo bom, Lula? Tudo bom, bom dia a todos. Bom dia, Jean. Eu esqueci o nome dele de novo. Bruno. Bruno. Bom dia, Bruno, também. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Cefas. Tudo bom, amigo? Bom dia, Jean. Bom dia, grande audiência da Jovem Pan. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Estamos aqui para bater esse papo. Lula, como é que tudo começou? Como é que foi o contato de vocês aí para que a gente pudesse ter em mãos, já pronto aqui à disposição do público, o livro Extremóis em 6 lendas? Cefas, ele entrou em contato comigo, a gente já tinha feito outras publicações, né? E aí ele falou, rapaz, vamos fazer um livro de lendas de Extremóis, só que eu não quero essas lendas estudadas por, feitas por, sei lá, Câmara Cascudo, por historiadores. Eu não quero, eu quero lendas que são contadas pelas pessoas da nossa própria cidade. E aí ele fez as pesquisas de alguns colegas, né? Algumas pessoas, alguns já mortos, né? Já foram, né? E eu também, né? De histórias que eu lembrava também. Então a gente fez essa pesquisa, a gente foi montando e conseguiu montar essas lendas. Primeiro fizemos uma versão para a internet, que está na internet, que é Extremóis em 5 lendas. E aí quando foi para a publicação a gente fez mais uma lenda, né? Essa é a sexta lenda agora. Que legal. Qual é a lenda que você mais gosta aqui, Luiz? É que mais você se identifica, é que mais você... É que deu prazer na hora de construir, inclusive as ilustrações que são suas, né? Também, também. São montagens, photoshop, foto, desenho, até tudo junto numa miscelânea só. Das lendas que todos conhecem, né? Tem a do carro caído, a das cobras de extremóis e também a das ruínas, né? Como foi que aquelas ruínas foram... chegaram. Chegaram a ser as ruínas que são hoje em dia. Mas tem uma que quem contava era a minha avó. Então, assim, quando eu contei agora a lenda, né? Várias pessoas que são... que conhecem as lendas de extremo mais falaram... Rapaz, nunca me lembrei disso e tal. Mas aí quando eu dentro da história, eu contei sobre algumas coisas que a pessoa... É, realmente isso aí eu me lembro. Isso aí eu me lembro, né? Então, foi uma montagem que eu tive que fazer pra poder fazer. Que é a lenda do... do barco fantasma, do rio... do rio Doce. Que é a lenda de um... um carregador de... O pessoal antigamente fazia o açúcar, né? Era... não tinha estrada, então eles faziam... É... por rio, pelo rio Doce, né? O rio Doce era navegável. E aí tem uma lenda de que um desses barcos sumiu e nunca apareceu mais as pessoas, né? Então, na névoa da madrugada vai surgindo e tal. Então, tá... lê aí que você vai gostar bastante. É bem interessante essa lenda. Caramba! Cefas, essas lendas, elas foram... elas foram mantidas através de quê? De tradução oral? Ou alguém escreveu e ficou? Explica melhor pra gente, vai. É, Jean, lá na nossa cidade extremóis, eu digo nossa, porque eu sou cidadão extremóisense por título, né? A gente tem uma militância na área da comunicação, sou jornalista, né? Escrevo em alguns jornais, apresentei vários programas de rádio. E eu lembrava, quando adolescente, eu ia muito lá pra o centro antigo, ouvi da própria boca... São Gonçalo tinha dona militana, extremóis tinha Chico do Ouro. Chico do Ouro. Então, Chico do Ouro, ele era um romancista, um contador de história, que sempre reunia, né, numa banca de feira que ele tinha lá, de frente à estátua do Grude, ao boneco do Grude. E ele contava e eu guardei na minha memória, né? E eu disse, poxa, todo mundo aqui, né, Lula daqui a pouco vai falar da nossa primeira... Nossa primeira historiadora, né, que contou a história das lendas, né, que era a freira irmã de Onísio, Maria de Onísio. E cheguei pra Lula e disse, Lula, eu tenho um projeto assim e tal, e a gente tirou da minha mente, né, da mente da gente, e trouxemos pra o papel, né, a produção. E muito legal, hein? Vale lembrar que o projeto gráfico tá muito bacana. Bruno, mais uma vez, toca aqui, vai, coloca aí pra gente assistir, ver um pouquinho, né, a capa do livro, Extremóis em Seis Lendas, ilustrações aqui do amigo Lula Borges, que é professor, enfim, arte educador, um cara que tá aí na militância da arte potiguar já há muito tempo, né? E agora eu quero saber o seguinte, né, a quem se destina esse livro? Há crianças, adolescentes, estudantes, enfim, e aproveita e já diz onde é que as pessoas podem adquirir, porque muito ouvinte da Jovem Pan, agora principalmente a turma aí de Extremóis, Zona Norte, São Gonçalo, enfim, tá bem interessada, nem conhecia um pouco mais sobre a história do nosso lugar. Como é que faz pra adquirir esse livro? Pra adquirir, né? Bruno, você pode colocar novamente a capa? Eu queria mostrar uma coisa aí. Gente, essa capa aí, na verdade, são as seis lendas, né? Todas juntas? Todas juntas, né? Todas em uma montagem só. Tem a cobra, a Joaquim Honório, não é isso? Joaquim Honório, né? O tesouro de Joaquim Honório. As ruínas e o carro de boi, o barco fantasma e a ilha fantasma também. Existe também a... Está tudo junto aqui, ó. Tudo junto, né? Numa capa só. Pra adquirir o livro, você pode entrar em contato pelo X, né? Chuíta. Chuíta! O Twitter virou X agora. Boa, Chuíta! Pelo Chuíta, arroba Lula Borges, né, no caso. Ou pode conseguir pelo... Tu tem o Instagram, né, também? Instagram, Facebook. Qual outro é o seu Instagram? Cefas César. Cefas César, arroba Cefas César, que você vai me encontrar. Cefas com C. Isso. Cefas César, arroba Cefas César. Tudo juntinho. Isso. Você pode também mandar um direct lá pra ele, pra adquirir um livro como esse aqui, que eu já tenho em mãos, ó. Bruno Viz, que também já ganhou dele aqui. Muito bacana. Bom, e a quem se destina? Pessoas, crianças, estudantes, adultos, enfim, é pra um público em geral ou como é? As lendas, de forma geral, elas são feitas para a parte educativa, né? Pra parte da educação. A gente tá tentando entrar em contato com a Prefeitura de Chemóis, principalmente, né, com a Secretaria de Educação, pra conseguir esses livros para as escolas. No entanto, as histórias são tão interessantes que todo mundo, né, tanto a criança pode ler, quanto o pai pode ler pro filho, pro sobrinho, né, e assim por diante. Tem uma vizinha lá que comprou o livro, né, e o menino morre de medo da cobra, né, tal. Então, é, são coisas pra fazer as pessoas perceberem que nós temos uma cultura, nós temos uma vivência com a arte e com as... O termo lenda, né, significa algo que seja registrado, algo para ser registrado. E a ideia que nós tivemos foi justamente registrar um pouco da nossa história, que é tão esquecida, sabe, por tanta gente. Então, a ideia é essa, né? Registrar as histórias, os contos, as lendas, para que as pessoas percebam que nós temos muito mais do que apenas o presente. Nós temos um passado também brilhante. Isso é importante, né? Acho que uma nação, uma região que não conhece suas raízes, né, Cefas, ela tá fadada ao esquecimento mesmo, enfim, as coisas vão passando, as coisas importantes, daqui a pouco perde a identidade, não sabe de onde veio, não sabe nem pra onde vai, né? Então, eu quero parabenizar a atitude de vocês dois, Cefas e Lula Borges. Essa entrevista, ela tá salva no nosso canal da Jovem Pan, canal da Jovem Pan Natal. Vocês também podem divulgar depois, fazer os recortes, enfim, jogar aí nas suas redes sociais. Eu acho importante demais. E, mais uma vez, parabéns. Tá aqui, mais uma vez, o Bruno Vins, que vai colocar aqui a imagem. Estremóis em seis lendas, Cefas César e Lula Borges. Tá aqui, muitas lendas dessas aqui. Algumas, eu acho que todas, né, são de tradição oral, né? Isso, exatamente. Mas isso começou há muito tempo, né? Nós temos aqui a pioneira, né, das histórias de extremos, chamada Irmã Dionísio. Ela é a irmã de Abimael, do Sebo Vermelho, do texto de Natal. E ela é tão importante que o nome da nossa academia é o nome dela, né? Patronese da nossa academia. A patronese da nossa academia é justamente a Irmã Dionísio. E vamos ter um seminário agora, dia 20, seminário de Irmã Dionísio, falando um pouco sobre a vida dela, sobre as coisas que ela fez, né? As histórias que ela fez, as pesquisas. Próximo dia 20 agora. Dia 20 agora. Onde é que vai ser realizado esse seminário, Cefas? Jean e audiência, o nosso seminário, né? O primeiro seminário Irmã Dionísio vai acontecer no CEP, L Xavier de Vasconcelho, localizado em Extremóis, no Bairro Jardins de Extremóis. Então, desde já, já quero reforçar, convidar cada um de vocês, né? Vai ser um momento onde vai ter o próprio irmão dela, né? Sendo um dos palestrantes. E outras pessoas estão falando sobre a obra, né? Da irmã Maria Dionísio. Já se passaram duas décadas, né? Desde a sua... O seu pioneirismo, né? A questão da escrita, do primeiro livro, né? Que resgata essa cultura, algo cultural da nossa cidade. Como o Grude é tão importante para a nossa cidade, conhecida como a terra do Grude. A irmã Maria Dionísio entrou na história como a primeira escritora que trouxe, né? Conhecido. Câmara Cascudo já tinha trazido, né? A questão das lendas das cobras, né? Diógenes, né? Diógenes da Cunha Lima, entre outros. Mas a irmã Maria Dionísio, ela trouxe de forma categórica, né? Que hoje entrou para as posteriores, né? A questão histórica ao livro das lendas de Extremóis, através da irmã Maria Dionísio. Então, vamos lá, vamos todos prestigiar, então. Próximo dia 20, lá em Extremóis, repete o local, por favor. É, CEPE, Hélio Xavier de Vasconcelos. Fica na rua principal. Se você entrar no bairro Jardim de Extremóis, você vai dar de cara, né? Com a escola CEPE. Um prédio enorme, né? Um prédio enorme, uma escola de tempo tegral, né? Sinal Lula é professor lá. Eu sou professor lá. E eu trabalho lá também. Coisa boa. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez aqui, Cefas César, presidente da Academia Extremosense de Letras. Meu amigo Lula Borges também aqui com a gente. Agradeço demais as presenças. E é isso aí, ó. O motivo dessa entrevista é resgatar a nossa cultura, fazer com que o nosso povo tenha memória. Porque um povo sem memória não sabe nem onde está e nem para onde vai. Obrigado, meninos. Um abraço, boa semana e sucesso aqui do livro Extremóis em Seis Lendas. Eu já estou aqui louco para ler essas seis lendas e contar para os meus filhos na hora de dormir. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Bom dia a todos. Um abraço. É isso aí. Muito bem.